Temos uma novidade pra esse canal. Já pra alinhar as expectativas, não tem nada a ver com Voz do Além. Não. Não tem nada a ver com canal de comida. Não. É sobre esse canal. E uma outra coisa que a gente vai comentar com vocês. Já tem um tempo que a gente tá planejando essa novidade, né amor? Tem. Aliás, muitos de vocês perguntaram aí, sempre quando a gente via no Instagram ou então no outro canal, cadê os vídeos, meninos, a gente sempre comentava. Até no vídeo de quatro anos do canal a gente falou também. E chegou a hora de compartilhar essa novidade com vocês. Como vocês sabem, o 2.0 foi criado pra gente ficar mais próximo dos baldocinhos e ao mesmo tempo poder experimentar coisas que a gente não consegue experimentar no outro canal, né? Sim. Coisas que inclusive a gente já tentou fazer e toda vez que faz por uma questão de algoritmo, do nicho, do outro canal, a gente não consegue. Uma série de fatores. É, mas a gente sabe que vocês também, assim, tem vídeos que igual o React do iFood, o vídeo do podcast, que são vídeos que acabam... O podcast é que as pessoas pedem muito. É. E eu acho que, de alguma forma, ele tá dentro dessa novidade. A gente pensou, como experimentar coisas que a gente tem vontade de fazer, como fazer coisas que a gente já trouxe pros baldocinhos e eles gostaram, num único conteúdo. Como juntar interação, proximidade, react, bate-papo, interação, ver coisas com vocês, rir com vocês, contar sobre a nossa semana, saber da semana de vocês. Isso tudo só cabe no quê? Numa live. Numa live. A gente já tinha programado de fazer isso há bastante tempo. Exatamente. O negócio só tava sendo começar. É, porque o que que acontece? Os baldocinhos mais antigos sabem que eu, mais do que o Voz do Ion, sou uma pessoa assim. Se a gente completa 50k, eu espero completar 53 pra comemorar os 50. É. Se a gente completa 100k no Instagram, eu espero 102 mil pra completar. Porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de falar o que tá acontecendo antes, justamente porque... Imagina se a gente tivesse falado pros baldocinhos lá em abril, quando a gente tava com essa ideia. Sim, e a gente tava prestes a falar, né, à toa que muita gente tava falando Ai, meninos, quando que vocês vão voltar a postar de novo? Em breve, vai chegar. E a gente tava falando, em breve. Tinha vezes até que a gente falava, semana que vem a gente começa. E aí aconteceu um tanto de contratempo. Olha aqui, virando aqui. Olha aí. Olha aí. Lá na outra casa, começou uma obra que muita gente, inclusive, muitos baldocinhos pediram um vídeo de reforma e, gente... Não era reforma, gente. Não era nem pouco reforma. Pelo menos não pra gente, né? Deu uma infiltração, então teve que quebrar toda a varanda com britadeira. Inclusive, só pra vocês terem uma ideia, a gente tá na Casa Nova, já tem um mês e pouco, não sei nem quanto tempo, e a obra continua rolando lá. Continua lá. Aí depois teve a mudança. E isso intercalado com todo o seu processo de sinusite. É, rinite. Rinite que você ficou por causa da obra. Fora isso, você também parou a de tite, lembra? Ficou inchado aqui, assim, a gente foi parar no hospital. Enfim, uma confusão. Mas agora vai. Vai por quê? Porque a gente já fez uma live test. É, a gente fez uma live test e a gente não avisou ninguém. Pra ver se a gente sabia mexer. Por quê? Porque a gente... O Felipe não tem muita habilidade com mexer em computador. Não tem mesmo. Informática básica, ele não sabe muito. Planilha no Excel, nem me peça. E aí, o que a gente fez, gente? A gente foi pesquisar como fazer uma live de uma maneira informal. Que a gente gostaria de estar próximo de vocês. Mas assim, se a gente precisar ir ao banheiro, a gente levanta e vai. Se a gente precisar atender um telefone, a gente atende. Sabe uma coisa, assim, próxima? Tipo, é como se você estivesse sentado numa mesa com amigos, jogando conversa fora, jogando um jogo de tabuleiro. É tipo isso, né? E pesquisando, a gente encontrou um lugar que a gente acha que seria muito legal fazer essa live. Que é a Twitch. Então, se você não conhece a Twitch, ela é uma plataforma única de lives. Só tem lives lá. Então, você pode procurar a gente como Vale a Pena, com dois As no final. Vai ter a nossa fotinho, você já vai ver lá. Que estamos lá prontos pra qualquer momento fazer uma live. Baixa a Twitch no seu celular. Faz um cadastro lá rapidinho. É, né? Cadastro é só, tipo, o e-mail. Coisa é bem tranquila, entendeu? E procura a gente. E a notificação chega sempre quando a gente fizer uma live. Mas se vai ser em outra plataforma, o que o 2.0 tem a ver com isso? A ideia é fazer como outros criadores de conteúdo que fazem live lá na Twitch, que é trazer os melhores momentos pra vídeos aqui no 2.0. Entendeu? Olha, tá fechando no vercinho. Tá fechando no vercinho, entendeu? Uma das coisas que vocês falavam muito era que era vídeo uma vez por semana, que era quando a gente conseguia fazer, porque o vlog, ele demanda esse tempo. Além disso, a gente tem uma vida muito caseira, então a gente não tinha muita movimentação. Então a gente condensava tudo pra trazer uma vez por semana. Agora, com a live, passando por vários momentos durante a live, e que, assim, pode ser que aconteça até mais de uma vez durante a semana, a gente vai ter muitos vídeos aqui no 2.0. A gente tava doido pra falar isso pra vocês. Muitos, gente. Já tinha muito tempo, mas a gente não queria se precipitar, como a gente sentiu que a gente tava se precipitando lá em abril, quando a gente queria começar a fazer. Então a ideia não era ter esse gap, que a gente ficou tanto tempo sem vídeo aqui. É, mas aí o que acontece também é que, além de todos esses contratempos, a gente investiu, sabe? Então, assim, a gente teve que comprar um computador pra live, comprar o microfone que a gente já tinha do podcast, né? Mas, assim, fazer ele olhar não sei o quê, qual é o programa. Como é que mexe na internet. Como que faz a internet de escadas. Todas essas questões. Então, assim, levou um tempo, paralelo às outras coisas que a gente ia fazendo, né? E aí, o que a gente quer explicar é, o canal de comidas continua o canal de comidas. Não muda nada. Não tem nada a ver isso. São universos diferentes. Então, significa também que aqui não vai ter nada de comida. Vão ser outras possibilidades de vocês verem Filipinho e Foz do Arlen, né, amor? E se tiver interesse, né? Porque, às vezes, a pessoa, ai, nem ligo. Sim, ai, eu gosto só do canal de comidas, menino. Beleza, a gente vai continuar a produzir. Ah, lá. Ai, eu gosto de lives. Então, a gente encontra você na Twitch. Ai, eu não gosto de live, mas eu queria ver os cortes. Então, você vai ver aqui no 2.0. E se a pessoa gostar, tipo, sei lá, de videogame? Vai ter. Vai ter. Vai ter. Bate. Já comprei até controle remoto, né, amor? Já. Não, não é controle remoto, né, é de... Manete, manete, manete. Não, que manete? É manete. É manete. Manete. É manete? É manete. É manete, amor. Ai, no Super Nintendo era manete. Além disso, a Twitch tem uma parceria com a Amazon Prime. O que dá uma liberdade maior pra gente poder assistir alguns conteúdos. Daqui a um tempo, eles vão liberar pra gente. A gente vai poder assistir realities, uma série, um filme. O que a gente quiser assistir com vocês que tem na Amazon Prime, a gente consegue. Tudo junto. Que é uma coisa que aqui no YouTube, infelizmente, não dá por conta dos direitos autorais. E vocês vão poder comentar em tempo real. Sim. Olha que legal. Então, assim, tem coisas que vão vir pra cá, que são os melhores momentos. Mas tem coisas que não dá, que são exclusivas da live. Se o Felipe quiser fazer uma fofoca da família dele, a gente não vai colocar no YouTube, né? Vai ser lá. Na live? É. Porque todo mundo sabe que você fofoca. Eu, né? Se te desse espaço aqui, você falaria. Eu, né? Então é isso, gente. A gente tá muito feliz, né, amor? Muito feliz. Assim, nos preparando, animados, ansiosos pra receber vocês. E a gente fez uma live teste, como o Voz do Além falou. Acho que a gente pode até liberar alguns vídeos da live teste. Participou meu irmão e a Amanda, minha cunhada, mas ninguém... Ninguém quis aparecer. Na verdade, a gente não avisou ninguém, porque era justamente pra aprender a mexer. Ver se ia dar tudo certo com o áudio, com o vídeo. Mas ansiosos pra esperar vocês na primeira live. E qual o dia e horário que as lives vão acontecer? A qualquer momento. A qualquer momento. Eu falo só pra baixar, tweet e aguardar. O que que acontece, gente? Como a gente tá numa plataforma nova, a gente quer testar dias, horários. Ver, né? Também, assim, possibilidades de... Às vezes a gente não consegue em determinado horário. De noite, a gente faz na hora do almoço, né? No horário do almoço. Ah, não consegue meio-dia? Faz de manhã. Faz de tarde. Faz de noite. Vamos testar. Deu uma insônia? Acordou três e meia da manhã. Ai, quero abrir uma live, viu? O computador faz. A gente tá muito feliz de poder experimentar um formato novo, num lugar novo. Mas também trazer pra cá as coisas, sabe? Acho que essa coisa de multiplataforma também vai fazer com que outros baldocinhos conheçam o nosso trabalho. Isso é muito importante pra gente poder estar em outras plataformas, em outros aplicativos. E, claro, sem esquecer de onde a gente veio, que é daqui. E convidar vocês pra fazerem parte desse momento também com a gente. É isso, né, amor? Então, vão sair vídeos aqui dessa live teste que a gente já gravou. Isso, que a gente chamou de live zero. Live zero. E aí, a gente vai fazer a primeira live nos próximos dias. Vamos esperar alguns baldocinhos assistirem esse vídeo. Mas você já baixa, já procura a gente lá. Vale a pena, com dois As no final. Já segue pra receber a notificação. E aí, vão ter vídeos que você já vai ter assistido. Vai falar, ah, eu já vi esse momento. Eu tive lá, eu tive lá. Mais uma vez, obrigado pela compreensão de vocês. Pela parceria, pelo apoio. Eu sei que quem não puder estar na live vai estar torcendo da mesma forma. Vai estar aqui no 2.0. Com certeza. Quem não gosta nem da live, nem do 2.0, vai estar torcendo pra gente ir no Canal Descomidas. O importante é a gente estar aqui com vocês. Saber que vocês estão com a gente. E saber que a gente está tentando cada vez mais ampliar nosso conteúdo. Estar perto de vocês, fazer coisas legais. E sabe que quando a gente está fazendo alguma coisa, a gente está fazendo de coração. Sim. A gente está fazendo aquilo que a gente acredita. Então, a gente quer receber o mesmo de vocês. Sim. Quando vocês estiverem com a gente, que seja de coração também. E que aquilo faça sentido no dia a dia de vocês. Com certeza. Né? Me embolei muito aqui pra falar? Não, fala direitinho. Vou manter o beijo, segurar o beijo. Não fala direitinho, não fala direitinho. Tá bom. Beijo. Beijo, gente. Beijo, gente. Beijo, gente.